Amendoim e banana será o dueto protagonista de um creme delicioso para barrar os manhãzitos Choco Chips. No processador coloque uma banana. Junte 100 gramas de amendoim torrado sem sal. Verte uma colher de café de essência de baunilha. Triture durante cerca de 5 minutos. Acrescente 100 gramas de iogurte de seguir. Volte a triturar. Quem consegue dizer que não a esta delícia com manhãzitos Choco Chips? Tchau.